Olá amigos, voltando para mostrarmos a condição de chuvas no Brasil até o dia 14 de outubro de 2024. De 4 de outubro que foi ontem até o dia 14 de outubro, 10 dias de evolução. No dia 14 de outubro, então, nós teremos já bastante chuvas em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, o Goiás na parte mais ao sul, centro e leste, sudeste também, Brasília já tem chuvas ali próximo a 30 milímetros até 14 de outubro. Essa parte em azul em torno de 15 milímetros, boa parte do Mato Grosso, sul do Pará, Tocantins de oeste em torno de 15 milímetros. As chuvas no sul da Bahia chegando, na direção de sul para norte, em torno de 20 milímetros, até 14 de outubro. Vamos dar uma passada aí, a evolução, para nós vermos, vejam, do dia de 4 de outubro a 5, então, poucas chuvas no Brasil, mas na Amazônia, no Amazonas, na parte sudoeste, 15 milímetros o máximo. Qual é a evolução? Vamos lá? Até o dia 6 de outubro vai melhorando, Roraima já tem perto de 30 milímetros. Vejam, que vai evoluindo, da Amazônia para o centro do Brasil, nordeste, centro-oeste até sudeste, também do sul do país vai subindo. Dá para a gente acompanhar, até o oceano está ajudando também. Até o dia 7, vejam, vai descendo cada vez mais. Até o dia 8 de outubro, 9, chega a frente fria no sul, chuvas até 75 milímetros no Rio Grande do Sul. A Venezuela próxima a Roraima já tem 75 milímetros acumulado. 10 de outubro, 11 de outubro. Olha, toda a fronteira do Brasil, na Amazônia, também os países da Bolívia, também melhorando bastante as chuvas. 12 de outubro, já chega a Brasília, ali próximo a 25 milímetros, por aí. E as chuvas do sul, subindo. Santa Catarina, sul do Paraná, chega a 75 milímetros. Rio Grande do Sul, também. 13 de outubro, se aproximando cada vez mais, olha as chuvas. E aí, 14 de outubro é o nosso limite. Até 14 de outubro, as chuvas melhoram na Amazônia. Bem próximo ao Amazonas, nós já temos chuvas acumuladas. 75 milímetros na Colômbia, no Peru, olha aí. Então, a tendência é que essas chuvas, elas venham entrando na Amazônia e também de sul para o sudeste, nordeste, dando sustentação ao centro do país e depois ao nordeste. Então, até 14 de outubro, nós já teremos chuvas em praticamente todo o nordeste, incluindo até áreas do semiárido, que ainda não é período. Ainda é pré-estação bem distante, ainda, mas o modelo já mostra algumas chuvas nos sertões, incluindo Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Segipte e Bahia. Ainda, alguns trechos sem chuva, sem nenhum sereno no centro da Bahia. Mas, o oeste baiano já tem chuva, especialmente na parte sul, beira nos 30 milímetros, esperados. Extremo sul da Bahia, 15 milímetros. O litoral leste do nordeste já chove. O litoral norte chove mais pouco, chove mais com pouca intensidade. Chove mais pouco, ou seja, chove menos do que a parte leste. O Maranhão, toda a parte oeste já com as chuvas um pouco melhor. A parte leste mais fraca, Piauí já chove pouco. O Ceará, olha só, por este modelo, chovendo mais do que o Piauí. O Ceará chovendo até o dia 14 de outubro, mais do que o Piauí. O quanto seria o normal, as chuvas vêm da Amazônia, chover mais no Maranhão, depois Piauí e só depois no Ceará. Mas nos parece contribuição de norte também. Rio Grande do Norte, com previsão de chuva fraquinhas, mas já se espalhando pelo território. Menos chuvas no sertão do Ceridó e no Médio Alto Oeste. Por enquanto é isso, nós estamos sempre acompanhando a evolução das chuvas e das previsões. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.